Parro em estofados com grandes ofertas pra você passar o seu final de ano lindo! Por quê? Sua sala vai ficar perfeita, gente. Com estofados de qualidade que você vai encontrar aqui. Olha só, esse estofado, dois lugares, três lugares, quer dizer, você vai ter tudo o que você precisa pra receber muito bem as suas visitas em casa. Almofadas soltas numa super promoção. E, gente, o conforto desse estofado, sabe quanto você paga? Dez vezes de 150 reais. Agora, pode pagar à vista? Você tem 20% de desconto. E tem mais, tem ofertas em poltronas. Poltronas, 220 à vista e são lindíssimas. Tem essa que você tá vendo que tem esse floral, ela tá toda fofa. E tem as pretas também, são poltronas de fechamento de ambiente. Elas são muito gostosas, você senta, você fica à vontade. Realmente recebe todo mundo em casa e aproveita pra decorar os seus ambientes também. Poxa, mas eu quero aquela promoção, aquela promoção boa mesmo. Peguei a chave do meu apartamento e preciso de um estofado. Gente, olha esse. Retrátil, reclinável, lindíssimo. Sabe quanto? Você não vai acreditar. Para tudo que você tá fazendo, presta atenção. Preço fantástico. Parro, estofados e poltronas tem pra te oferecer. Só mil reais. Só mil reais à vista. Então, aproveita, quer a oferta que você tava procurando. Tudo isso você vai encontrar aqui. Parro, estofados, estacionamento na porta, super consultoria e uma loja enorme. São muitas opções pra você. Avenida Dois Córregos 307. Parro, estofados, com grandes ofertas pra você imobiliar a sua casa e deixar lindíssima.